Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa Rede TV. E claro que a nossa primeira página hoje só podia ser sobre essa encrenca danada que está dando. A entrevista que a Bruna Marquezine deu ao jornal O Globo, da mesma organização na qual ela trabalha, na Rede Globo de televisão. O jornal O Globo publicou essa entrevista ontem, na edição de ontem. E ontem mesmo a Bruna Marquezine começou a ficar revoltada, a pedir para os seus seguidores não lerem. Ela tem mais de 28 milhões de seguidores, para vocês terem uma ideia, nas redes sociais. E ela começou a pedir para que não lessem, não lessem, que ela não disse muita coisa ali. E ela realmente estava muito indignada. A gente, lendo, nós como leitores apenas, dessa entrevista da Bruna Marquezine no Globo. Aliás, é muito bonita a página, não é uma página toda? Vocês estão vendo aí essa foto linda. Adoro esse tom rosa bebê. O título é chamativo. Diz o seguinte, olha, Bruna Marquezine, me sinto perseguida. Essa é a expressão que ela usou, ou que colocaram na boca da Bruna Marquezine, porque ela está alegando que muita coisa ela não disse, que muita coisa foi colocada na sua boca. E aí diz o seguinte, logo no comecinho, olha. Olha, cansada das críticas pelos atrasos na novela e do título de namorada do Neymar, a atriz fala sobre os desafios na carreira, o no amor e na árdua tarefa de saber quem é quem na seleção, só mesmo decorando o álbum. Então, por esse início, por esse olho da matéria, vocês veem que é uma matéria, e para a gente que leu, como eu estava dizendo, é uma matéria absolutamente normal, não tem nada ali que deponha contra a Bruna Marquezine, não tem nada que seja ofensivo, é pergunta e resposta, é um texto coerente, não tem, sabe, nada que você veja que se forçou a barra, ou que tendeu para um lado, ou então que teve má vontade da jornalista com ela. É muito diferente daquela reportagem da Veja Rio, quando a Gretchen foi a capa. Vocês se lembram também, a Gretchen estrilou, ficou magoadíssima, deu a resposta. Aquela matéria, apesar de ser bem escrita, lá a gente sentia, em vários momentos do texto, que pesaram a mão, que ali existia um toque meio pejorativo na história, da rainha do bumbum, não foi uma coisa legal, dava para magoar de verdade. Nesse caso da Bruna, a gente lendo, não, parece uma matéria absolutamente normal, fala e pergunta para ela todas essas coisas que a gente vem comentando, tudo que falam como público telespectador, como nós falamos também como telespectadores e como críticos de TV, nada, nenhuma novidade, gente, tem nenhuma novidade. Então não se sabe de onde saiu, porque a Bruna está dizendo, colocaram palavras na minha boca, eu não disse isso, não foi feita tal pergunta, algumas coisas por aí, só que ela não detalha o que colocaram na boca da própria Bruna. Qual pergunta realmente não tinha sido feita e apareceu? Essas respostas poderiam explicar melhor, porque apenas com essa coisa que ela tem falado e pedido para não ler, né? As pessoas não conseguem se situar, porque elas não sabem onde realmente a coisa está pegando para a Bruna Marquezine, porque no texto, muito difícil, não é mesmo, pelo menos no nosso entender. Por isso nós vamos fazer uma coisa para deixar tudo bem claro e vocês terem a própria opinião de vocês. Aqui a intenção nunca é que concordem com a minha opinião. Eu coloco sim a minha opinião, mas antes vem a informação e aí cada um, né? Pensa do jeito que quiser, encara, cada um tem seu próprio ponto de vista. Então vamos lá, olha aqui, o começo diz que ela chegou uma hora e pouco atrasada. Então tá assim, olha, com o cabelo preso num coque alto, batom vermelho impecável, uma hora e cinco minutos de atraso. Bruna Marquezine chega ao local da entrevista, um restaurante em Ipanema, e ela disse que tinha precisado passar em casa, que ela teve que tirar as tranças medievais. E a matéria fala que pontualidade definitivamente não é o forte da atriz de 22 anos. Soma-se a isso o fato dela namorar o jogador de futebol mais caro da história e pronto, tá criado o enredo. E aí entre aspas vem, era uma vez uma atriz mimada que chegava atrasada às gravações porque só pensava naquilo. Não importa o que eu faça, tudo é associado ao Neymar, queixa-se Bruna. E a Bruna diz, é cruel, disseram que eu teria que escolher entre a carreira e o namoro. O artilheiro da seleção discorda e respondeu pra ela o próprio Neymar quando essa situação saiu. Quem tem que escolher um lado sou eu e eu escolho o seu, escreveu ele por mensagem à namorada. Enquanto esse dia não chega, Bruna vai driblando a saudade pelo WhatsApp e assistindo aos jogos pela TV, como ela fez ontem, ou seja, no domingo, e assistindo pela TV. Aí, como fez ontem no amistoso contra a Áustria. Vi com a minha família em casa, sempre fico nervosa, mas muito feliz por ele, diz a Bruna. Até aí vocês viram alguma coisa ofensiva? Nada. Fala do atraso, mas fala de uma maneira absolutamente normal e cita como realmente ela fica avisada, porque ela é ela, tá aí estrelando a novela, e por ela ser namorada do jogador mais caro da história do futebol. E aí começa, vai pra uma outra página, deixa eu ver. É, porque tem as histórias de infância, essas coisas todas também não tem muito a ver. Não, vamos lá. Você estreou como atriz? Não. É essa outra pergunta aqui. Na semana passada, você publicou uma carta-resposta a um jornalista que disse que era hora de escolher se você seria atriz ou namorada do Neymar. Foi você mesmo que escreveu? Porque nós colocamos em dúvida aqui, não é? A carta muito cheia de argumentação, isso, aquilo. E a gente falou, será que foi ela mesma ou será que foi a assessoria? E a Bruna tá dizendo que foi ela mesma. E ela diz, fui e me orgulho disso, porque ninguém pergunta pro Neymar se ele vai largar a carreira por machismo. Peço pra minha assessora de imprensa não me mandar coisas negativas ou mentirosas, pra que eu não queira responder e pôr mais lenha na fogueira dos outros. Mas por causa de um tweet de um fã que a defendeu, ela resolveu dar aquela resposta. E ela diz, uma matéria por mês te detonando, não é? Você aguenta três, quatro por semana não dá me sinto perseguida. E é dessa frase que foi tirada a manchete, me sinto perseguida. Porque realmente, não é? Não só antes de começar a novela, como durante toda a novela, e a gente comentou muito isso aqui, só dá a Bruna nos noticiários. E nem sempre é a parte romântica da história. Por quê? Por conta da parte romântica, a parte profissional foi afetada. Por mais que ela diga que é injusto, por mais que ela diga que não é assim, por mais que ela diga que as coisas foram resolvidas, o que se sabe e são fontes importantes, a gente já disse tudo isso aqui, não quero ficar me repetindo. É que realmente, por conta dessa história dela com o Neymar, a situação ficou assim, muito complicada. O clima nas gravações, o estúdio entre os colegas, ficaram muito complicados. Talvez ela não saiba tanto, porque ela viajou bastante também. Mas que a realidade era essa, isso com toda certeza. Mas enfim, a jornalista vai chegar lá e a Bruna vai falar. Olha aqui. O que a sua assessora achou da resposta? E ela disse, brincando, Bruna, acho que uma revolução começa agora. E é isso, comecei minha revolução. Sou uma pessoa pública, preciso usar minha voz. No dia seguinte, a carta recebeu uma mensagem do meu namorado, que começava com a tal manchete. Para que lado vai Bruna Marquezine? Carreira ou namorada do Neymar? A manchete não era essa, viu gente? E seguia, você vai para onde houver luz, porque você é uma pessoa iluminada. Isso o Neymar dizendo para ela, não deixe que essas coisas te abalem. Quem tem que escolher um lado sou eu, e eu escolho o seu. E aí ele chora. O texto teve uma função no meu relacionamento. Ela diz, eu não vim de um lar feminista, nem ele, mas eu fiz enxergar algo importante e isso me tocou. E aí continua a entrevista lá em cima, nessa mesma página. Não é tudo uma página só, a gente que dividiu, para vocês poderem ler conosco. As críticas, e aí a repórter pergunta, fala que essas críticas em relação a ela, não só em termos de atuação, mas de atraso, de pedir sempre para estar viajando, dos companheiros estarem ficando de paciência cheia com isso. A repórter pergunta. E ela diz, as críticas começaram por conta dos seus atrasos, as gravações da novela. E aí a Bruna explica ao lado dela, dizendo o seguinte, me atrasei durante um período em que estava passando por mil coisas, problemas pessoais, campanhas publicitárias, nem tudo é relacionado ao Neymar. Eu estava cansada, não me comprometi como deveria. Então a imprensa não estava mentindo. Estava cansada, não me comprometi como deveria, errei. Pedi desculpas ao meu diretor e ele entendeu. Meu vacilo era com o horário, não com o trabalho. Chegava lá com o texto decorado, as cenas na cabeça. Atrasar é horrível, cafona, deselegante. Também não queria ter me atrasado para essa entrevista, mas aconteceu. Agora, relacionar isso com o Neymar é cruel. Tudo é culpa dele? Sou mais do que isso. Minha existência nesse mundo não se resume ao meu namorado. Como é que o Neymar reage a essa pressão que a Bruna diz sofrer, a ponto dela se sentir perseguida? E aí ela responde. Quando ele diz que a escolha não está na minha mão, mas na dele, e garante estar do meu lado, me respeitando e respeitando o meu trabalho, ele está se posicionando, me apoiando. A carreira dele tem curta duração, a minha não. Se tiver papel para mim, com 90 e poucos anos, eu vou fazer. E aí essa parte profissional para e vai falar de casamento. Aí o jornal pergunta para ela, vocês falam em casamento? E aí é que ela começa a dizer coisas que eu acho que interessam muito aos fãs, principalmente ao pessoal que é Brumar, que torce pela Bruna e pelo Neymar. Não quero botar o carro na frente dos bois, diz ela sobre casamento com o Neymar. Nosso próximo passo é morarmos juntos, porque depois de seis anos entre idas e vindas, queremos ficar grudados. Só vai rolar quando for possível para mim e para ele. Todas as vezes em que terminamos e voltamos, saíram as mesmas manchetes. Teve traição, voltaram, noivaram, Bruna está grávida, já engravidei umas quatro vezes, ela fala. Também já marquei vários casamentos. Me ofereceram até vestido, tudo isso ironizando mesmo os boatos que saíam a cada vez que eles brigavam e depois quando eles voltavam. É verdade, e essa é uma pergunta importante, que vocês rompiam porque ele queria se casar e você não? Isso foi extremamente comentado no último rompimento deles, lembram disso? Até que ele estava no Instituto Neymar aqui e perguntaram muito esse tipo de coisa para ele também. E aí a resposta é dela. Praticamente ela confirma isso, ela diz, sou muito independente, dona da minha vida, não suporto a ideia de precisar de autorização ou depender de alguém. Não que eu ache que o casamento significa isso, mas é uma coisa muito doida, evito até pensar. Carreira internacional, ela fala também, e mais no final, vamos ver se sobe aí um pouquinho para a gente terminar aqui. Falam bastante de trabalho, ela fala que ele, se ele tinha ciúme do português, o Hidalgo, e ela diz que sim, por isso que o Neymar parou de assistir a novela. E aí ela termina falando, é a última questão lá, se ela vai para os jogos ou não, porque essa é a história do momento. E ela diz, não vou conseguir ir no primeiro jogo. Recebi o roteiro da novela, tenho muitas cenas, talvez consiga ir no segundo, dia 22. Mas se conseguir, terei que ficar dois dias e voltar. Já fiz pior. Quando o Neymar jogava no Barcelona, fui até lá para ficar só 24 horas e voltei. Se isso não é amor, né? E aí é que termina a matéria. Ou seja, uma matéria absolutamente limpíssima, sem nada ofensivo, então não sei por que essa revolta toda. Acho que a Bruna está muito estressada, né? E é hora de relaxar, porque senão as coisas não vão dar certo, não.